Bom, e a Bambuí News hoje conversa com o Alisson aqui do Escritório Despachante Contabilidade do Jajá. Vamos falar sobre um assunto muito importante para quem tem veículo automotor, né? Os motoristas que têm algum débito com o IPVA. Este ano, os motoristas com débitos pendentes vão poder fazer um parcelamento dessa dívida. Seria isso, Alisson? Boa tarde. Isso, Fábio. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Bambuí News. Na verdade, o programa Receita Estadual do Estado de Minas Gerais soltou um programa que chama Regularize, onde as pessoas vão estar podendo regularizar tanto a situação das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas no que tange ICMS, IPVA e ITCD. No caso específico do IPVA, as pessoas podem estar regularizando os débitos de IPVA até que foram constituídos até 30 de dezembro, 31 de dezembro de 2016. Para elas regularizarem, elas vão ter anistia de 50% do valor das multas e dos juros e vão poder, inclusive, dividirem até 6 vezes. Lembrando que, no caso de IPVA, como os outros impostos também, o Estado cobra os últimos 5 anos. Então, mesmo que a pessoa tenha débitos de 10 anos de IPVA, ela vai ter que pagar só os últimos 5 para estar regularizando o veículo, né? E poder efetuar a transferência e daí por diante. Ou, se não, conseguir também emitir o documento 2017. É claro também que tem que estar com a documentação 2017 paga, né? Para que você consiga fazer a alteração ou requerer a seguida via do documento. É importante também as pessoas saberem sobre o ICM. O ICM, inclusive, o incentivo é até maior para o ICMS. Tem muitas empresas aí que têm débitos de ICMS e estão até com dificuldade para dar continuidade porque não têm certidão. E quem tiver, quem quiser quitar o ICMS em uma parcela única, ele vai ter 90% de anistia, né? De desconto do valor das multas e dos juros. E se quiser parcelar também, ela pode parcelar. Só que aí esse percentual de desconto vai caindo. Por exemplo, para quem quiser parcelar em até 120 meses, que seriam 10 anos, ele vai ter um desconto de 40%, né? E a gente tem o ITCD também, né? Que é o Imposto de Transmissão. Que tanto quando acontece herança ou quando faz alguma doação, esse imposto, tanto o imposto como a multa e os juros, está tendo um desconto de 15% para você pagar. E você pode dividir também e na divisão você teria no estilo de 100% do valor da multa e dos juros. Então, acho que quem tiver débitos com o Estado aí está na hora de procurar regularizar. O governo do Estado está precisando fazer caixa devido aí aos problemas financeiros. É uma oportunidade única para a pessoa que está negativada, que tem aí pendências com o Estado, né? E lembrando que o IPVA vale para o IPVA seguro e taxa já é outra coisa. Isso, exatamente. Vale simplesmente para o imposto que é o IPVA. As taxas não estão inclusas nessa mistura, tá? Tanto que é só IPVA, ICMS e ITCD, que todos são impostos, não taxas. Correto? Não tem nada. Tem muita gente nessa situação atualmente, né, Az? Ah, tem, sem dúvida. Inclusive, o governo, na verdade, é exatamente o que você falou, ele precisa de fazer caixa. Ele sabe que ele tem esses créditos e que esses créditos estão parados e muito deles irrecuperáveis. Porque, provavelmente, a pessoa já até desistiu de pagar. E, de repente, com essa lei agora, que inclusive vai só até 31 de agosto, todo mundo tem para regularizar, passou 31 de agosto, acabou, você já não consegue mais esses descontos, né? Então, seria uma forma da pessoa, de repente, até levantar. Eu tenho até alguns clientes aqui que foi no banco, retirou um dinheiro com a taxa melhor, mas está quitando o valor à vista, em uma parcela única. Uma dúvida, uma questão que surgiu aqui. Algum tempo, me parece que as dívidas de IPVA poderiam ir para a dívida ativa da União. Isso está valendo ou não? Sim, sim, está valendo. Inclusive, tem muitas dívidas de IPVA que estão sendo cobradas em cartório. Então, muitas pessoas acabaram recebendo a notificação em cartório. E aí, tem que fazer a quitação da taxa cartorial, além de quitar o IPVA. E na dívida ativa não existe aquela prescrição que eu tinha falado aqui anteriormente. Então, não tem como você regularizar a situação e emitir um documento novo do veículo. Certo. E outra também, problema com o IPVA, problema com o Estado, se você for fazer algum concurso público, você vai precisar da certidão negativa. Então, você não vai conseguir, às vezes, por causa de um veículo. Sim, sem dúvida. Inclusive, tem até, aí não só a pessoa física, no caso de concurso, como as pessoas jurídicas mesmo, que às vezes vão participar de alguma licitação e estão inabilitadas da licitação justamente por não ter essa certidão com o Estado. Essa questão do IPVA, você que já está há vários anos aí na parte, a parte das leis, das multas que são aplicadas, se a pessoa for pega aí na rua com o IPVA atrasado, vai ter mais ou menos quanto de custo? Por exemplo, um ano de IPVA atrasado, está sem o documento, vai gerar em torno aí de quanto o custo para estar regularizando tudo, se for pego? Olha, além, tem as multas, né, que a pessoa vai receber por não ter o porte do documento, etc e tal. Agora, a questão do IPVA é um pouco variável, porque vai depender muito do valor do veículo, né? Mas se a gente pegar um veículo popular aí, vamos dizer, vamos pegar um Uno, um carro mais popular aí que a gente está acostumado, se a pessoa for pega sem o porte do documento com o IPVA de um ano atrasado, ela vai gastar em torno dos dois mil reais para estar retirando o veículo do pátio. É melhor negociar agora com essa oportunidade única aí que o governo está dando, né, para estar regularizando a situação, só procurar aqui o escritório já já, né, tem toda a assessoria. também as empresas, né, com relação ao ICMS, oportunidade aí para estar se regularizando, para poder participar aí de concorrências do setor público, enfim, né, estar sempre em dia com o governo. É, sem dúvida. E nós estamos aí à disposição, né, quem quiser pode vir até o escritório, que a gente pode dar maiores informações também, né, porque tem muitas, cada caso tem sua particularidade e a gente está sempre disponível para estar levantando o que for preciso de informação aí, tá bom? O que é o nosso telefone aqui, né, é o 37-343-1-15-56. O nosso celular é o 98828-1888, também pode nos contatar também por e-mail, seria o jajá.net.br. E só lembrando, serviços aqui do escritório, em todas as áreas. Ah, sim, em todas as áreas. Aí a gente trabalha, é, o serviço que é bem abrangente, a gente tem um setor, né, que é só o setor que é de trânsito, né, temos o setor também que é de cadastro rural e temos o setor também que é de contabilidade e assessoria empresarial, né, tanto quanto assessoria na folha de pagamento, como assessoria fiscal, né, e assessoria contábil também. A gente está disponível aí para quem quiser reconhecer nossos serviços. Alisson, muito obrigado aí pela disponibilidade de falar aqui com a gente, esclarecer essas dúvidas, né, muita gente se pergunta, é, o que que pode acontecer, né, às vezes pensa que a dívida prescreveu e não é nada disso, está lá, tem que pagar, tem uma oportunidade agora, vem aqui no escritório do jajá, não é isso? É isso aí, muito obrigado, viu, Pat? Com imagens e edição de Sérgio Rosa, Fábio Williams para Bambu e News.